Hoje é dia 6 de junho e no dia 6 de junho de 1944 acontecia o desembarque das tropas aliadas nas praias da Normandia, na França. Essa data ficou conhecida como dia D e foi o início do fim para o regime nazista. A batalha na praia de Omaha foi retratada no filme O Resgate do Soldado Ryan, filme ex de Steven Spielberg. O Spielberg decidiu remover 60% da cor do filme e não usar trilha sonora nenhuma durante a cena da carnificina no início do filme, justamente para recriar aquele clima de filme de arquivo, filme real da época da guerra. Uma outra curiosidade é que para criar um clima de animosidade entre o destacamento de soldados que vai resgatar o soldado Ryan do título do filme, que foi interpretado pelo Matt Damon, o Spielberg fez os atores participarem de um treinamento intenso com consultores militares reais, a gente chama isso de bootcamp, mas ele excluiu o ator Matt Damon desse sofrimento, para que os outros atores desenvolvessem um clima de camaradagem, aquele espírito de camaradagem entre eles, mas não com o Matt Damon, que estava no bem bom, chegou depois e com isso não participou dessa camaradagem entre eles. Se não tivéssemos passando isso, nós nunca tivéssemos conseguirmos passar o primeiro dia de filmes. Toda a pesquisa que fizemos realmente trouxe essa cena para a vida, porque era buraco, porque era honesto, e tinha que ser buraco, porque era o jeito que era. Você não ganha uma guerra, ou você não faz nada por si mesmo, isso realmente é um trabalho. É um trabalho, e nós tivéssemos um pouco de um tipo de coisa, e isso nos traz um pouco mais de acordo com a gente, então quando nós começamos a filmar a filme, nós nos sentimos um bondade, que nós tivéssemos um pouco muito muito bem juntos. Se eu fizer o meu trabalho, eles têm um pouco de um tipo de coisa, o que é o deprimos, o que é o que as pessoas sacrificam para servir o país e o militares. Então, na verdade, o bootcamp foi o maior para o moralee que eles podem ter feito, e o que eles podem ter feito, para realmente tornar eles em soldados. eles conseguiram transpor isso da vida real para a história do filme e chega um momento que os soldados começam a se questionar por que eles vão morrendo, isso não é um spoiler, porque esse filme é bem antigo, eles começam a se questionar por que tantos soldados tem que morrer para salvar apenas um, porque eles começam nessa jornada para tentar salvar o Ryan e eles começam a morrer, é claro, eles estão em território inimigo tentando resgatar o soldado Ryan, enfim, essa data aqui nos Estados Unidos ela é bem emblemática, ali em Washington DC existe um monumento aos soldados mortos durante a segunda guerra mundial e essas datas comemorativas de celebração dos soldados que foram à guerra e nunca voltaram são bem fortes, bem emblemáticas aqui nos Estados Unidos, enfim, queria falar essas duas curiosidades, curiosidades do filme para vocês, com relação ao bootcamp e as cores e a música, são três curiosidades que o Spielberg resolveu usar esses artifícios aí e queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Gostaram do conteúdo? Por favor, compartilhem aí o conteúdo, espalhem para os amigos, porque isso ajuda bastante o canal, fiquem ligados, vem mais por aí, muitas novidades, muita alegria, muita informação, e muito cinema para vocês aqui na nossa telinha, tá bom? Você ganha o perfil, arroba Bertorelli, valeu galera, um abraço, até a próxima!